Música Nós é Rinaldo, mano, ouro macio Hoje essa grama em toque os que Que nos arromba, Deus só me esquiva Mas se não cai sozinho Posso viver sem amor Mas não morrer sem dinheiro Sem galera, todo dia eu acordo com a peça Tanto mal, conta tudo em vez Seguindo o caminho do belo Que me ilumina, a mesma que te cega Meu olhar sempre vai ter o brilho Pra fazer inimigo ofuscar Quando eu cego uma porra do sol Sabe que eu tô ali, mas não pode me olhar Com o menor, ver no cesto Sentir nenhum cairão Do seu lado, não será Atingir, não me impede pra ficar Depois do nosso amor, o Brasil Sufro de ter o psicológico Faz outra noite, Deus vale a pena E eu esqueço tudo quando ela sentar Diaba, sou um ágil Deve-me voando na escada Barra do ar, mega mod, eu no meu mega zoz Arrastando as partes pra dentro da base Ela não me ama, só quer dar pro mais forte Nós é isso Caldo, mano, ouro macio Onde essa grama em toque os dias Que Deus arromba, Deus só me esquina Mas se não faz vazio, eu posso viver sem amor Mas não morrer sem dinheiro Faz outra noite, caldo, mano, ouro macio Onde essa grama em toque os dias Arromba, Deus só me esquina Não faz vazio, eu posso viver sem amor Mas não morrer sem dinheiro Mudei de vida como se fosse mágica Algo me ramam sem saber minha verdade Não dormiu o tempo que eu falo a verdade Quanto mais não gasta mais, entra no caixa Minha vida é batida, não passa em reality Artigo de grife, me diz quanto vale Modelo mais cara, me diz quanto vale Umas querem meu pau, outras querem meu raio Fudendo as batidas, não dá do meu ar Aprende nos fake, igual o mohamadá No beat do 15, meu mano é fatality O dinheiro pro sistema, que nem dali ar Se ver o mandado, tá na mira de um snap A firma vendendo igual cartel de casa Armamento bruto, coquetes e as Nós é isso Caldo, mano, ouro macio Com essa grama e toco esquiva Que nos arromba deu só me esquiva Mas se não cai sozinho Eu posso viver sem amor Mas não morrer sem dinheiro Mas é isso Caldo, mano, ouro macio Com essa grama e toco esquiva Que nos arromba deu só me esquiva Mas se não cai sozinho Eu posso viver sem amor Mas não morrer sem dinheiro Quero toda essa planta do meu corpo Tudo é bela na rodinha do meu show Do meu espinho a chuva de prazo e de ouro Vem minha tropa nova e cuspe fogo Vem minha tropa nova e cuspe fogo